Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui Claudino chegando e pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria, Jesus. Pedindo a Jesus que aprendamos o caminho da felicidade. Onde é o caminho da felicidade? É o caminho de seguir a Jesus. Por que nós não seguimos Jesus? Nós preferimos ficar na ostentação, na farra, na brincadeira. Porque muita gente vê, seguir Jesus não é fácil. Não pense que seguir Jesus é você... Eu estou seguindo Jesus, estou no mar de rosa. Não é assim. Seguir Jesus tem muita perseguição. Tem muita cobrança. Tem muito o que você fazer. Para agradar a Jesus. E para agradar a Jesus, você tem que ter muita renúncia. Muita renúncia. Renunciar a muita coisa. Porque nós ainda usamos... Fazer o bem... Fazer o bem... Usamos de duas maneiras. Fazer o bem. O bem. Usamos o bem assim que... Porque muitas pessoas... Querem se dar bem. Não é verdade? Todo mundo quer se dar bem. Em negócio. Em tudo. Na vida matrimonial. No trabalho. No trabalho. Em tudo. No negócio que vai fazer. Quer se dar bem. Mas... Isso é de nós. Queremos se dar bem. Levar vantagem em tudo. Nem que seja para ganhar tanto assim. Às vezes é só para ganhar um nome. Que fulano é gente boa. Que fulano fez isso. Mas queremos se dar bem. Agora quando puxa para o outro bem. É dois bens, né? Eu falei. O outro bem é o quê? Fazer o bem. Ainda se negamos. Poucos de nós... Queremos fazer o bem. Queremos ser beneficiados. Nós queremos ser beneficiados. Porque... Queremos se dar bem. Em tudo. Mas na hora de fazer o bem. A um irmão. Nosso. Aí. Pisa no freio. Um irmão. Quando eu digo. Não é irmão de carne. De sangue, não. É o irmão em Cristo. Na hora de fazer bem. A uma pessoa dessa. Sempre vamos com o pé no freio. Não conhecemos. Não conhecemos. Não queremos fazer. Quando é para fazer o bem a gente. Ou família nossa. E nós... Se entregamos. Se entregamos. De corpo e alma. Mas na hora de retribuir. De fazer o bem a outra pessoa. Nós recusamos. Nós dificultamos. Por quê? Isso aí não é graça a Jesus. Jesus fica triste. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Para Jesus e valor que tem você. Seu pai. Sua mãe. Sua esposa. O mendigo da rua. Tudo é igual. Para Jesus. Tanto faz ser. O presidente da república. O governador. O gari. O coveiro. Tudo para ele. São irmãos dele. E para ele. E será que para nós. É irmão nosso. Nós queremos ser irmão de quem? De um doutor. Do prefeito. De um deputado. Do homem da cidade. Você quer ser irmão daquele menino que está pedindo dinheiro ali na rua? Aquele pedinte ali? Aquele cadeirante que é de porta em porta para nós mola? Você quer ser irmão dele? Quer não. Mas por isso tem dois bens. Você se dá bem? E você fazer o bem? Essa é a diferença. Mas lembre-se que Jesus não se agrada dessa nossa divisão. Não se agrada dessa divisão. Nós devemos procurar fazer o bem. Sem olhar quem? Jesus fez o bem para todo mundo. Jesus não quer saber quem é a pessoa. Ele curou o filho de onde ele andava na terra. Curou o filho de gente rica. Curou o pobre. Nunca cobrou nada. Não perguntou qual era a religião. Você acompanha quem? Você é o quê? Ele não queria saber. Dizem antes. Senhor, meu filho está doente. Eu sou um fulano de tal, um bichão. Não sei quantos empregados. Ele curou o filho dele. O filho ou a pessoa dele. Nem curou aquele pobrezinho. Ressuscitou o filho da viúva. Ele estava chorando. Não era gente pobre? Ele fez sem olhar quem? Vamos fazer isso também? Vamos fazer o bem sem olhar quem? E agora vamos pedir a Jesus. Para os nossos irmãos aqui. O Cabermini aqui no Mossoró. O amigo Alcivan Rolte aqui no Mossoró. Maria Dava de Figueiredo aqui no Mossoró. Teva Sueli aqui no Mossoró. Na Mata Adão de Ibraginho. Maria Silêncio lá em Natal. Maria Magdala aqui no Mossoró. Tudo isso aqui são pessoas. Irmão nosso, Jesus. Estão precisando da cura. E essa cura. Só quem dá é o Senhor. E mais ninguém. E vamos também agora agradecer. Que coisa bonita. Que dia lindo. O sol brilhando. Vamos dizer assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por tudo que Vós tem feito por nós. Obrigado por mais esse dia. Esse presente diário. Recebemos. Que é a nossa vida. Levantou-se? Diz assim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pelo menos isso. Agradeça pela vida, Jesus. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou. Curta assim mesmo. E se lembre. Jesus é bom. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.